Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um Força Horizon 4 Eu tô aqui ó, tamo aqui entrando na Marathon A maior, botaram aqui que é a maior corrida de rua que tem Então vamos onde ir, vamos com um carro especial né Vamos com um Shelby GT500, classe S1 O negócio aqui tá animal Vamos dar uma olhada aí, vamos ver Vamos ver como é que vai ser o Pinguço aqui Ah, tem cinco Pingu... Nossa A pista tá, ela tá meio ensopada, então o negócio aqui tá meio complicado A gente passa, a gente passa... Ah, legal, passa dentro do festival Ah tá, clarei a McLaren Já tive uma McLaren... Eu já corri com uma McLarenzinha dessa no... 24 Speed SE É... A primeira McLaren que... 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 Super, né... De carro de rua que foi lançada, né... Vamos botar assim Nossa, cara... Que... Que... Cara, o carro é tão violento que... O freio dele não... O freio não... O freio não segura ele... E ele não consegue... Nem pneu quando consegue segurar esse carro De tão... O carro não tem gripe Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Olha o quanto que a gente ainda vai... Caraca, cara... Vai vir pra cá... Vai vir pra cá... Ah, ele vai terminar... Onde que ele começou... É uma volta no mapa... Tá doido... Coisa pra caraca, cara... Nossa, cara... As curva que mata meu carro... As curva que mata meu carro... Na reta ele... Ninguém para ele... O negócio é ele se segurar na curva... Não tá vendo... Menina... Aí se eu acelero... No... 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 No meio da curva... Se eu acelero pra sair com o carro... Ele patina... . 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 Se vai pra lá, vem pra cá, eu tô fora. Eu vou ficar pra trás. O negócio é pegar na reta. A curva não é muito pra esse carro. Esse carro aqui é mais de reta, né? Tanto é que esse aqui é... Eu coloquei ele mais pra... Pra correr reto mesmo. Tá doido, cara. Vamos voltar isso daqui. Vamos fazer isso aqui direito. Caraca, cara. Controla o carro. Isso. Tá louco, cara. Parece que esse carro tava tão... Tão incontrolável assim, eu tinha dado uma... Mexida nele antes. É mal. É mal. Eu joguei o carro em cima do cara Caraca, eu to errando direto isso daqui Ai... Ah, eu não tenho O negócio é que esses carros aqui Eles não chegam os pés Desse daqui na reta Mesmo sendo Estando dentro da mesma classe O negócio desse carro aqui Não ele ta da mesma classe É ele Se você controlar Tá vendo? Tá vendo? Esse carro não tem controle na... Ele tem aceleração absurda Mas o controle de curva Ele não tem É... 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 Então quem acompanha Conseguir acompanhar ele Até o... Não aqui Ainda vai ganhar Numa dessas bobeiras Que o carro O próprio carro Obriga a fazer, né? Mas é difícil, hein? Difícil controlar esse carro É... Mas é só isso Ok... Respira Jay, respira Não... Aquilo foi... Aquilo foi... Ok, eu acho A corrida principal da rua É a golia A maratão é a corrida principal Do estilo de rua A gente tem que ver agora Quais são as outras corridas Nossa, quase que eu ganhei dois Quase que eu passei dois níveis Ford Crown Victoria Police Interceptor Legal Esse é Crown Victoria de polícia Da polícia Olá, Ronaldo Sabe, para falar que a maratão de ontem Foi uma das suas pilotagens mais incríveis até agora Eu preciso entender o assunto Mas eu não entendo Então não vou falar Tá, gente Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau